Esse é o Ocapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 23 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiwi, no momento que eu gravo esse vídeo. E as notícias dessa última noite, infelizmente, não são boas. Os russos fizeram um grande ataque à cidade de Odessa, que é uma das principais cidades da Ucrânia. É uma cidade historicamente muito importante, tem um conjunto de prédios muito significativo, inclusive do ponto de vista de pesquisas científicas e patrimônio histórico mundial. É uma cidade muito importante, e infelizmente, dessa vez, o ataque não apenas foi muito forte. Lembra, depois da queda da ponte da Crimeia, os russos atacaram por três dias seguidos, aí faltaram um dia, agora atacaram de novo Odessa, e dessa vez, ao invés de visar o porto, que é lógico, é um absurdo atingir estrutura civil qualquer, mas pelo menos o porto são obras que são facilmente recuperáveis. Dessa vez, os russos resolveram destruir prédios históricos no centro de Odessa. Então, destruíram a Catedral da Transfiguração de Odessa, que é uma catedral do século XVIII, que chegou a ser destruída pelos comunistas na Segunda Guerra, desculpa, pelos comunistas na Segunda Guerra, foi reconstruída pelos ucranianos nem tanto tempo assim, volta do ano 2002, e agora foi novamente destruída por um ataque russo. Muito triste a situação lá, não foi o único prédio histórico. Teve também a Casa dos Cientistas, que é também um museu, um centro cultural que tem ali na cidade também, que acabou sendo destruído. Muito triste esse ataque, covarde, sem nenhum sentido, sem nenhum ganho militar para os russos com isso daí, né? Enfim, bom, além disso, a gente vai falar que a ponte da Crimeia está mais uma vez fechada, fechou novamente devido à continuidade de ataques aqui ucranianos no interior da Crimeia. Os ucranianos continuam atingindo vários alvos aqui no interior. A gente tem algumas informações sobre avanços aqui na região de Herson e Olesk, aqui na parte de sul da Ucrânia. Também temos muitas informações aqui sobre a linha de frente aqui em Zaporizia, vários ganhos não significativos, não ganhos enormes, mas mais uma vez os ucranianos estão desgastando as linhas de frente russas ali, estão conseguindo avançar vagarosamente nessa região aqui. No momento que conseguirem furar essa primeira linha de defesa, o resto vai ser rápido, né? Também temos algumas informações sobre Barmut, em que também os ucranianos avançaram. O lado negativo fica aqui mais uma vez com Svatov e Kremliná, onde os russos conseguiram avançar mais um pouco. Muito preocupante isso daqui. Muito pouco que os russos estão avançando aqui. Não é um avanço que eles consigam fazer de forma continuada, porque já chegaram no Rio Zerebets aqui, então não tem muita possibilidade de avançar mais por aqui. Mas de qualquer forma é preocupante a situação nessa região aqui ao norte da Ucrânia, né? O Lukashenko visitou o Putin lá em Moscou e falou que o pessoal do grupo Wagner está querendo invadir a Polônia, que ele não está querendo deixar o pessoal invadir a Polônia, mas que eles querem invadir a Polônia. Tomara que invadam a Polônia mesmo. Vai ser lindo de ver esse pessoal perdendo de vez com o OTAN entrando nessa guerra, né? Mas a gente sabe que não é isso. É só bravata deles. É o desespero do Putin que sabe que está perdendo a guerra. Aí fica fazendo essas bravatas assim. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por EnemyState79, Lex Luthor de Toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o principal assunto do dia é uma tragédia para toda a humanidade. A Igreja da Transfiguração em Odessa foi atingida por mísseis russos. Aqui dá para ver o altar principal da igreja. Dá para ver que foi bem danificado mesmo. O teto dela caiu boa parte dele. Olha só que coisa triste. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a Igreja da Transfiguração. Esse aqui é o altar, como ele era antes de ser atingido, né? E agora foi atingido aqui, todo destruído por esse míssil. Pegou fogo na igreja, também tiveram que apagar o fogo ali na região. Tem inúmeras imagens aqui que mostram a tragédia que foi aqui, a igreja totalmente destruída, totalmente rachada, o prédio, né? Certamente os ucranianos vão reconstruir mais uma vez a igreja, mas é aquele negócio. É um absurdo por quê? Porque é um alvo civil. Os russos não ganharam nada com isso. Inclusive, diga-se de passagem, é uma igreja da cristã ortodoxa com o patriarcado de Moscou, tá? Então, ou seja, ainda tem ligações com Moscou ainda e o Putin não tem nenhuma dúvida em atingir a igreja e causar esse tipo de tragédia, né? Realmente muito triste isso daqui. Aliás, aproveitando, pedir desculpas, ontem eu falei em igreja católica ortodoxa. Não existe isso. É a igreja cristã ortodoxa que teve o grande cisma da igreja católica lá pelo ano 1000, 1054, se não me engano. Enfim, não existe católico ortodoxo, existe cristão ortodoxo, é a religião mais comum lá na Ucrânia, mais predominante por lá, né? Então, essa catedral é da cristã ortodoxa e como eu já expliquei pra vocês, a igreja ortodoxa tem diferentes patriarcados, como se fossem... não tem um papa único, tem vários papas e essa igreja, por um acaso, é do patriarcado de Moscou ainda por cima, ou seja, realmente uma tragédia enorme isso. Aqui tem as imagens do telhado da igreja, tá vendo? Todo destruído, um tiro direto em cima dela, não teve nem o que dizer, foi um míssil, foi direto na igreja e destruiu ela. O objetivo era exatamente esse, né? A impressão que dá, a única coisa que eu consigo imaginar nisso daqui, é que os russos já perceberam que não vão conseguir tomar Odessa, né? Vocês sabem, um dos objetivos do Putin nessa guerra, um dos principais objetivos, era tomar a cidade de Odessa, né? A cidade de Odessa é uma cidade historicamente muito importante, que tem muito patrimônio cultural e coisa e tal, então o Putin fazia muita questão... é uma cidade muito bonita também, o Putin fazia muita questão de tomar Odessa. A impressão que dá é que ele percebeu agora que não vai conseguir mesmo, então tá querendo destruir a cidade pra deixar a destruição. Já que não vai ser minha, eu vou destruir tudo, a impressão que dá é essa, né? Infelizmente, houve, na verdade, 22 pessoas feridas, uma pessoa morta, aqui já tá desatualizada essa estatística, foram 22 pessoas, e teve mais uma série de prédios residenciais e outras igrejas e prédios históricos também destruídos, né? Aqui, mais uma vez, foram usados aqueles mísseis Onyx, né? Que são disparados a partir de Sevastopol, então é aquele míssil que voa muito baixo, então é muito difícil de ser abatido pela defesa antiaérea, e ele só consegue atingir realmente alvos que estejam próximo do mar, né? Porque justamente ele viaja muito baixo, se tivesse que entrar em terra, ele teria dificuldade com a topografia. Mas, infelizmente, entre Sevastopol e Odessa, é praticamente uma linha reta aqui de mar, né? Ou seja, eles conseguem fazer esse trecho aqui e atingir com muita força a cidade de Odessa, né? Muito triste isso. É lógico, as russetes estão dizendo já que, ah, não, mas foi um míssil da defesa antiaérea ucraniana que atingiu a catedral, que não foram os mísseis russos e coisa e tal, que os mísseis russos estavam visando instalações náuticas dos ucranianos ali na região, que não faz sentido nenhum. A maior parte da indústria bélica náutica ucraniana fica, na verdade, em Mikolaiv, não tem nada ali em Odessa, mas, enfim, e lógico, isso é falso, mas mesmo que fosse verdadeiro, mesmo que, por hipótese, o míssil lançado pelos russos não tinha como destino a catedral, e aí a defesa antiaérea tentou interceptar esse míssil e ele acabou caindo na catedral, de qualquer forma, continua sendo culpa dos russos. Se os russos não tivessem bombardeado a cidade, nada disso teria acontecido. Mas não foi isso que aconteceu, não. O que o pessoal está falando aqui foi que exatamente o míssil russo foi direto na catedral. Inclusive, vendo aqui a estatística que o exército ucraniano libera, dos mísseis Calibre que foram lançados, todos os quatro que foram lançados foram derrubados pela defesa antiaérea, os cinco Scander-K que foram lançados também foram derrubados pela defesa antiaérea, mas os cinco Onyx e os três Ra-22 e os dois Scander-M conseguiram atingir várias partes em Odessa. E foi justamente um míssil Onyx que atingiu a catedral da transfiguração lá. Realmente muito triste essa história. Como eu falei para vocês, esses mísseis são muito rápidos, eles vão muito próximos da Terra, então não é qualquer defesa antiaérea que derruba eles. Os ucranianos têm o Patriot, mas o Patriot já está sendo usado em Kiev e tem algumas outras que estão sendo usadas em outras partes do país. Está faltando defesa antiaérea. Evidentemente, o pessoal já está procurando os aliados, a OTAN, para ver se consegue resolver isso. Colocaram uma defesa antiaérea mais moderna ali na região de Odessa. Vamos ver se essa coisa acontece nos próximos meses. Realmente é muito triste isso daqui. Repara que poderia ter sido ainda pior. Teve dez mísseis que foram, nove mísseis que foram derrubados, ainda poderia ter muito mais coisa destruída ali em Odessa. Bom, hoje pela manhã, os residentes lá na cidade já estão fazendo as obras de limpeza. O pessoal aqui é voluntário. Foi todo mundo lá para a catedral da transfiguração para justamente tentar ajudar a fazer o resgate, a fazer a limpeza lá da catedral. É lógico, vai ter muito trabalho daqui para frente. Parece que conseguiram recuperar alguns ídolos, algumas imagens e ídolos que tinham na catedral de debaixo dos escombros. Tiveram que tirar de debaixo dos escombros. Não dá para saber ainda o nível de dano que teve nesses ídolos. Enfim, o pessoal está trabalhando lá para tentar recuperar as coisas. Dá para ver aqui as imagens, a parte que foi danificada, eles tentando salvar alguma coisa. Ali, já a população toda ali, como voluntários, tentando minimizar o ataque, tentando recuperar o máximo que for possível da catedral aqui. Olha só aqui a parte principal ali, o púlpito. Realmente, muito triste isso. E hoje, por volta do meio-dia, lá em Odessa, que também é meio-dia em Kiv, que seria mais ou menos seis horas da manhã aqui no Brasil, já teve a primeira missa na catedral. Foi feita ao ar livre. Os padres fizeram a missa ali justamente para atrair a multidão que estava trabalhando ali, para o pessoal fazer a cerimônia mesmo ao ar livre. Realmente chocou muito a população de Odessa e é uma perda para o mundo inteiro, uma catedral bonita, catedral do século XVIII. Não tem muitas catedrais com essa idade por aí. Muito triste mesmo esse tipo de ataque covarde dos russos. E não foi só na catedral, não. Aqui também você está vendo a parte da Casa dos Cientistas, que era um palacete da família Tolstói lá em Odessa. A família Tolstói não tem ligação com o Tolstói da época da Revolução Comunista. Vocês sabem, o Tolstói era um dos idealizadores dos bolcheviques lá e coisa e tal. Embora tenha o mesmo nome, não tem ligação com ele, mas era uma família Tolstói muito rica ali na região de Odessa. Tinha um grande palacete e inclusive ajudava muito a população. Era uma família que fazia muita caridade e quando eles saíram de lá, eles tiveram que fugir por conta da Revolução Comunista. os comunistas matavam todo mundo que era da antiga burguesia. Eles abandonaram o palacete deles lá e fugiram para a França e ele se transformou nessa Casa dos Cientistas de Odessa, que era também como era antes. Está vendo? Olha só. Era um museu, uma coisa cultural aqui em Odessa, um palacete muito bonito. e agora, como vocês podem ver, a destruição completa ali também, mais esses mísseis aqui em Odessa. Olha só. Isso aqui parece ser aqueles pianos antigos. Eu não sei dizer exatamente, mas... Enfim, muito triste. Também isso aconteceu hoje à noite, nessa noite de ontem para hoje, lá em Odessa. Bom, além desse desastre cultural e arqueológico ali da região de Odessa, também teve residências, teve prédios atingidos pelos mísseis. Dessa vez, como eu falei, o foco não foi o porto, foi a região central da cidade. Então, teve muitos apartamentos, muitos prédios atingidos ali. Um absurdo completo. Mas, mais uma vez, é o que eu falo para vocês. Isso só mostra o desespero dos russos, porque o fato é que isso não atingiu nenhum alvo militar, ou seja, isso não vai prejudicar os ucranianos do ponto de vista militar em nada. Realmente, pura crueldade, puro despeito de ver que não vai conseguir conquistar Odessa, então vamos destruir o que puder por lá. Eu espero, sinceramente, que muito em breve a gente já tenha um sistema de defesa antiaérea decente ali para, pelo menos, minimizar esse tipo de coisa. E você pode ver, os russos estão, de fato, ficando sem munição, porque em dezembro do ano passado a gente falou de ataques ao território ucraniano com mais de 100 mísseis. Eram levas de 100 mísseis em várias ondas e coisa e tal. Agora, o máximo que eles conseguem fazer são ataques como esses, com 19 mísseis no total aqui. E ainda a maior parte deles sendo derrubado no final das contas. Ou seja, é só desespero desse pessoal mesmo. Não deixa de ser muito triste. Também foi atingida em Chassiviar o Palácio da Cultura de Chassiviar. Barmuth está aqui. A gente vai falar depois sobre os avanços aqui na linha de frente em Barmuth. Chassiviar é essa cidade aqui. É uma cidade bastante próxima de Barmuth, que fornece apoio para a linha de frente ucraniana. E eles atingiram o centro de cultura de Chassiviar. O centro de cultura, o Palácio da Cultura, estava sendo usado para apoio humanitário e apoio médico aos civis da região. mas não teve, felizmente, nenhum morto ou ferido. De qualquer forma, nota, eles usaram munição fragmentante nesse ataque a Chassiviar. Só para deixar claro, os russos já têm usado munição de fragmentação desde o início dessa guerra. Então, o fato dos ucranianos estarem usando agora não quer dizer absolutamente nada. Bom, uma informação interessante que surgiu de ontem para hoje foi a imagem de satélite daquela base russa em Oktyabrskoy. lembra que a gente mencionou ontem que houve um grande ataque aqui? Foi um dos principais ataques. Teve ataque em um monte de lugar aqui ontem, um monte de lugar da Crimeia ontem. Um desses ataques foi justamente nessa base aérea aqui de Oktyabrskoy. E agora a gente tem a imagem mostrando o dano causado. Então, essa daqui é uma imagem... Deixa eu tirar a minha cabeça daqui. Essa aqui é uma imagem da pista de pouso da base aérea lá antes do ataque. Então, dá para ver aqui que tem uma região cheia de munição, depósito de munição e coisa e tal, além da pista de pouso em si e vários aviões por aqui. E o que você vê aqui justamente foi o ataque ucraniano nessa região visando o depósito de munição aqui embaixo. Então, conseguiu de fato destruir uma boa parte da munição que está aqui. Com relação a destruir a base aérea em si, isso os ucranianos não têm focado muito, até porque seria difícil a distância causar um dano significativo. O mais importante aqui é acabar com a munição porque essas bases aéreas no final das contas acabam sendo usadas pelos russos como bases militares, como depósito de munição, base operacional e coisa e tal. Então, isso aqui acaba abastecendo, mesmo por caminhão ou trem, outras posições russas na linha de frente. Então, está aqui o grande incêndio que a gente viu ontem, as grandes explosões secundárias, realmente atingiu a área de munição nessa base aérea. E esse sucesso enorme que os ucranianos tiveram ontem na Crimeia de atingir vários alvos lá dentro da Crimeia mostra justamente que a defesa antiaérea russa está com problemas ali na região. A Natália Remenyuk, que é a porta-voz do exército ucraniano na parte sul, a região sul, ela está falando justamente que essas explosões indicam que as forças de defesa estão bem dentro da retaguarda russa e o inimigo está se sentindo desassossegado por lá. As explosões que foram ouvidas na área da Crimeia indicam o movimento das forças de defesa e foi o que ela anunciou. Ou seja, o que está acontecendo aqui na verdade? Por que os ucranianos conseguiram fazer isso daqui? Depois dos ucranianos destruírem aqui a ponte da Crimeia que aliás está fechada novamente agora para carros e trânsito de trens também. Depois dos ucranianos terem fechado aqui e terem destruído a ponte da Crimeia eles imaginaram imediatamente que os ucranianos fossem fazer um ataque aqui na ponte de Chonhar ou então em algum momento algum lugar por aqui. Então eles imediatamente mandaram um monte de defesas antiaéreas todas para essa região aqui e também para a própria ponte da Crimeia imaginando que os ucranianos poderiam aproveitar e fazer um novo ataque em cima das mesmas posições que já haviam sido atingidas. Com isso acabou deixando a própria Crimeia desassistida vamos dizer assim ou com menos defesas antiaéreas e por isso os ucranianos conseguiram invadir aqui. Isso é um sinal muito positivo porque indica que já tem uma certa cobertor curto aqui em termos de defesa antiaérea russa na região da Crimeia. Os ucranianos ainda não tentaram destruir essas pontes aqui novamente já destruíram uma vez podem tentar de novo mas eles certamente vão esperar um pouquinho mais para ver onde é que vão ficar essas posições de defesas antiaéreas por aqui. Aqui na região das Dachas ali entre Olesk e Herson a gente está falando dessa região aqui em que os ucranianos têm uma cabeça de ponte na margem esquerda aqui do Dnipro a situação lá é essa daqui os ucranianos têm ainda a cabeça de ponte bem estabelecida aqui essa região que está marcada como russo aqui na verdade está mais para não controlada por ninguém porque a verdade é que os russos não conseguem se manter nessa região por muito tempo eles mandam algumas patrulhas aqui mas rapidamente tem que recuar porque não conseguem segurar o fogo ucraniano aqui nessa região e ontem a casa do George Juravko que é um colaborador russo aqui na região de Olesk a casa dele foi destruída não dá para saber se ele estava lá Gaulay é um termo em alemão para indicar comandante nazista da região eles estão usando aqui justamente para indicar o cara o russo que controla a região de Olesk então não sabe se ele estava em casa no momento mas a casa dele foi atingida pelo bombardeio ucraniano ali os ucranianos fizeram mais um assalto aqui na região de Kamiansk conseguiram avançar mais alguma coisa aqui nessa direção vamos continuar aqui na linha de frente Kamiansk essa direção aqui como a gente falou os ucranianos estão lutando aqui na região de Zerebiyank tentando tomar Zerebiyank e estão abrindo uma nova uma nova frente vindo por aqui ao invés de tentar vir por Piat Hatch e por essas florestas aqui ao norte que também já estão no controle dos ucranianos a visão dos ucranianos é que como Luhov ainda está na mão dos russos os russos conseguem com muita facilidade abastecer as tropas aqui em Zerebiyank isso está tornando muito difícil tomar a cidade então eles estão vindo por aqui para atacar diretamente Luhov e dessa forma conseguir tomar Zerebiyank aqui dá para ver que a área a área no man's land a área terra de ninguém segue essas florestas aqui ao sul de Kamiansky e também aqui nessa região de floresta de campos ou seja seria alguma coisa atingindo essa região aqui e também essa área cultivada do lado de cá então já estaria por aqui esse ataque ucraniano nessa região aqui na região de Zaporizia os ucranianos também estão fazendo um grande ataque aqui na região de Robotny a gente tem visto muita ação nessa região aqui eu vou mostrar algumas imagens aqui estão avançando sobre Robotny ainda não capturaram a cidade mas tem bastante coisa interessante aqui e aqui em Priutny os ucranianos já tomaram a parte norte da cidade de Priutny Priutny já chegou a estar na mão dos ucranianos os russos retomaram e coisa e tal agora parece que eles conseguiram estabelecer aqui no norte de Priutny então o que está acontecendo nessa região mais para cá tanto aqui em Staromaiorsk quanto em Priutny os ucranianos entraram na parte norte da cidade mas os russos ainda estão na parte sul ainda estão resistindo em partes da cidade aqui aqui eles mostram uma posição em que um ataque ucraniano foi detido aqui um Bradley ucraniano foi atingido por um drone FPV que é nessa região aqui é lógico o fato do Bradley ter sido atingido por um drone não é uma boa notícia mas isso é uma boa notícia no sentido de que mostra que os ucranianos estão nessa região aqui ou seja já estão bem a leste aqui de Robotny chegando bem perto da cidade aqui já atacando essas posições defensivas para cá as posições defensivas russas maiores que estavam todas nessa linha aqui já foram tomadas pelos ucranianos ainda tem posições defensivas por aqui mas uma vez que sejam tomadas essas posições Robotny vai ficar vulnerável a um ataque a partir de leste dos ucranianos aqui isso daqui é justamente uma visão das trincheiras ali russas tomadas pelos ucranianos na região dá pra ver os corpos dos russos ali nos pacotes e deixaram um monte de arma deixaram um monte de munição tiveram que sair correndo mesmo dessas trincheiras aqui inclusive um turret de um tanque russo que explodiu aqui também foi deixado lá foi encontrado nessa trincheira isso daqui é uma outra imagem de uma coluna de Bradley's e Leopard a dois ucranianos que está avançando ali na região de Robotny dá pra ver que eles estão sob fogo pesado de artilharia os russos estão tentando parar essa coluna ucraniana mas eles continuam avançando ali exatamente aonde isso aqui está acontecendo lá em Robotny a gente não sabe mas que os ucranianos estão avançando com muita força ali na região eles estão sim bom falando sobre Barmut os ucranianos conseguiram avançar mais aqui na região de Iardne Iberivica e também aqui no norte pela M3 com isso a região do Bovo Vasilivica já está marcada aqui nesse mapa como zona neutra zona não controlada por ninguém justamente porque ficou impossível dos russos manterem o pessoal aqui vamos dar uma olhada nessa região aqui aqui nesse mapa ainda mostra do Bovo Vasilivica como controlada pelos russos mas é o que eu falei pra vocês à medida que os ucranianos vão avançando aqui pela M3 que é essa estrada aqui simplesmente fica impossível para os russos manterem tropas aqui nessa região eles só tem alternativa de recuar aqui ou então vão acabar deixando uma enorme quantidade de soldados presos aqui nessa região em um cerco aqui nessa região na parte sul aqui próxima a Clichivica então aqui em Barmut mais ao sul aqui em Clichivica os ucranianos avançaram mais uma vez repara aqui que tem até informação de que os russos estão bombardeando Clichivica o que indica que não está mais na mão dos russos vocês lembram que a gente mencionou ontem um contra-ataque russo nessa direção aqui que eles tentaram para justamente retomar essa floresta aqui a oeste de Clichivica mas não conseguiram a informação que a gente tem hoje é que os a informação que a gente tem hoje é que os ucranianos retomaram a região destruíram essa tentativa de contra-ataque russo então aqui na região de Barmut batalhas muito fortes próximo de Clichivica com ataque e as tropas ucranianas estão no limite da cidade de Kromovoy Kromovoy é essa cidadezinha aqui ao norte de Barmut ou seja os ucranianos já estão retomando essa cidade aqui ela está marcada como zona cinza mas os ucranianos pelo visto já entraram nessa cidade de Kromov aqui e lembra Kromov já é meio que um bairro aqui de Barmut já começa a avançar aqui para a cidade de Barmut em si ontem circulou esse vídeo aqui da destruição de um centro de comunicação ali em Barmut identificou uma unidade russa ali naquela região mandou um uma bomba destruiu completamente a casinha do pessoal lá isso foi ontem o que a gente tem hoje é um cara que conseguiu sobreviver dessa história dizendo que olha ainda bem que eu estou vivo e não sei que lá que obrigado a todo mundo que rezou por mim e pelos outros soldados russos não tivemos muitas chances no centro de comunicação onde eu estava trabalhando no momento próximo a Barmut os ucranianos atacaram com uma bomba J-DUN e eu tentei trabalhar a defesa antiaérea mas não funcionou a casa foi totalmente destruída caiu tudo e tem vários 200 200 pessoas que morreram ali mais do que sobreviventes ou seja morreu mais gente do que sobreviveu dos russos que estavam nessa casinha aqui mas também existem alguns pontos de preocupação para os ucranianos aqui na região de Avdivica os russos retomaram Vezely já trocou de mãos inúmeras vezes nessa guerra os russos já tomaram os ucranianos tomaram de novo enfim e agora retomaram mais uma vez Vezely e aqui em Avdivica nessa região aqui um pouco mais abaixo aqui então como essa cidade já foi tomada e retomada tantas vezes não é algo muito preocupante por si só mas de novo a gente tem que ficar vendo se não abre mão para mais avanço russo aqui nessa região né mais preocupante é a situação aqui perto de Svatov né aqui em Svatov na região de Kovalivica os russos conseguiram avançar aqui atravessando o rio né fizeram uma uma cabeça de ponte grande aqui do lado de cá e tem conseguido avançar mais nessa direção aqui né no mapa aqui não aparece muita coisa Kovalivica tá aqui aqui já mostra uma área depois dos erebetes tomadas pelos russos né e é o que tá aparecendo aqui também uma área grande aqui dos erebetes já tomada pelos russos né ou seja é preocupante não é um caso desesperador mas é preocupante temos que acompanhar isso daqui para ver se os russos conseguem avançar ainda mais por aqui né esse ataque russo aqui em Luhansk ele não tem futuro os russos não tem capacidade de avançar por aqui as defesas ucranianas aqui são muito boas a questão toda é justamente uma tentativa dos russos de desviar atenção dos ucranianos que estão lá na frente de Zaporizia né o Instituto Preciso da Guerra fala daquela frase do Zelensky ontem que ele disse que a contra-ofensiva ucraniana em breve vai aumentar a velocidade dela vai ganhar a velocidade justamente que ele teve que fazer uma pausa devido a falta de material né ou seja provavelmente foi resolvido nesses últimos pacotes de apoio militar que chegaram para a Ucrânia né então a gente já tinha falado sobre isso ontem e também aqui ele fala um pouco mais sobre os ataques ucranianos na Crimeia mas aqui também a gente já falou bastante os ucranianos notaram uma grande quantidade de Uzbekistanis né ali próximos a Orlívica Orlívica é essa cidade mais ao sul aqui essa cidade aqui tem uma linha de frente grande aqui embora não tenha muita atividade mas eles notaram uma grande quantidade de Uzbekistanis ali e justamente que seriam pessoas que foram contratadas para fazer a reconstrução de Mariupol foram contratados como pedreiros e coisa e tal chegaram em Mariupol os passaportes foram retidos foram confiscados e eles foram mobilizados para trabalhar na guerra né então repara o risco do pessoal na rua se o pessoal está desesperado por pessoal lá os ucranianos matam russos com muita facilidade muito mais do que os russos matam ucranianos ficam nesse desespero para conseguir mais gente né e é exatamente o que está acontecendo isso daqui é o pessoal russo lá em Berdyansk mobilizando pessoas jovens que estão ali na rua buscando qualquer um que pareça em condições de lutar para mandar para lutar né e chega a ser curioso isso você aceita um trabalho para trabalhar de pedreiro para reconstruir e acaba na linha de frente né enfim outra coisa que deu muito que falar foi o Lukashenko que teve em Moscou recentemente falando com o Putin que ah não que os mercenários do grupo Wagner estão estressados e eles querem ir para o oeste eles querem fazer uma excursão para Varsóvia e Zezov segundo diz o Lukashenko né é lógico isso aqui é parte da campanha do Putin para dizer que não vamos atacar a Polônia vamos atacar a Lituânia vamos atacar o Ocidente não sei o que lá estamos brigando com o OTAN eles sabem que não tem esse negócio que eles não conseguem comprar essa guerra de forma alguma no momento que atacarem a Polônia você pode começar a contar aí duas semanas para o pessoal estar tomando um cafezinho lá na Praça Vermelha em Moscou o pessoal da OTAN vai estar cheio de soldado americano tomando um cafezinho lá em Moscou então eles sabem que não tem condições de comprar isso é o desespero desse povo que leva eles a falar esse tipo de besteira e uma outra coisa que os ucranianos estão avisando ao Brasil é que sim o Brasil vai ser prejudicado pelo acordo de grãos pela saída da Rússia do acordo de grãos porque o pessoal aqui no Brasil está muito pensando em que vai aumentar o preço do grão então para os produtores do agro brasileiro isso pode ser positivo e de fato isso pode ser positivo mas por outro lado vai aumentar o preço do grão para nós consumidores se você não é produtor de grãos se você consome grãos se você compra pão de manhã cedo para tomar seu café da manhã você vai ser prejudicado porque o pão vai estar mais caro aqui no Brasil no final das contas mesmo que o Brasil não compre diretamente trigo da Ucrânia mas aquele negócio sobe o preço do trigo no mercado internacional vai prejudicar todo mundo inclusive os brasileiros é um aviso bastante pertinente obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau 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 tchau